rapaziada vocês querem participar aí ó se vocês quiserem ganhar esse volantinho top da lote aqui fica até o final do vídeo que eu vou te passar amanhã vai ganhar isso aqui mais uma camiseta da vox que está escrito aqui a vox faz a gente melhorar rapaziada se vocês querem ganhar isso você quiser comprar também a gente tem na loja toca vida mas se quiserem ganhar fica até o final do vídeo que eu vou passar a letra pra vocês rapaziada eu vim trazer pra vocês um conteúdo diferenciado mostrar pra vocês três isso mesmo três maneiras fáceis de ganhar potência e é potência mesmo não estou falando de cinco cavalos dois cavalos não tá é três maneiras de você dobrar potência do seu carro que é coisa que você pode fazer com não tanto custo primeira maneira rapaziada antes disso tem que falar pra vocês quem sou eu sou felipe do canal toca vida preparador tem oficina se você tiver precisando preparar seu carro turbo aspirado nitro não importa o que for traga pra gente vamos fazer um orçamentinho aí pra gente poder tá colocando em ordem o seu projeto realizando seus sonhos fechou rapaziada rapaziada agora vamos lá a primeira maneira mano como que eu aprendi essas três maneiras na raça não tive curso nem nada só que o curso que que eu fiz mesmo foi o curso da prática você pode aprender também mas vai ser ferrado demais então logo menos vamos ter um curso feito por mim que daí tá mostrando desde o zero tudo que eu sofri em quase que uns oito anos já que eu tô nisso em oito anos sofrendo você vai aprender que em 23 meses mano então você não vai precisar quebrar a cabeça no que no quesito preparação mecânica etc beleza então vamos lá primeira forma que é uma das mais icônicas é as coisas cara é uma das formas mais loucas que tem primeira maneira que eu vou te falar e você vai falar ah tá é isso mas mano quando você anda com um carro que tem isso é totalmente diferente é outra pegada nitro por que eu tô falando nitro mano o negócio é sinistro é um negócio que você não importa a rotação que você tiver você colocou acertou nitro ali pra tantos cavalos de potência ele vai acrescentar essa cavalaria por exemplo você tá lá com seu corcinha o seu céu tinha 1.0 e vai meter um nitrão claro que tem tudo tem limite né embora pode quebrar mas tudo tem limite você pode colocar seus 30 40 cavalos ali em cima apertou o botão vem na hora não tem leg de turbina tem nada disso aí mano 30 cavalos 40 cavalos em cima de um carro que tem 50 60 você vai dobrar a potência praticamente mano então assim ó aonde que a gente tem essas referências aí que sempre esteve na nossa cara e a gente nunca valorizou que que é filmes mano o cara vai lá perto o botão e e sempre foi uma realidade isso porque você dependendo o tamanho do seu motor dependendo do tamanho do tudo todo o conjunto por exemplo um carro 2.0 você consegue então um acréscimo maior porque você consegue colocar mais combustível mais nitro e por aí vai então vamos lá vantagem e desvantagem do nitro vantagem é na hora apertou veio na hora só que a desvantagem ele é muito sensível mano é muito sensível a quebra é tem que cuidar tem que saber acertar não é igual um turbo que você vai lá você vai acelerar a de uma faltinha dá tempo de você ou para tirar o pé o nitro se você tiver muito errado na hora do pré acerto você debulha o motor inteirinho mas tem a vantagem que o negócio é sinistro é na hora se apertou vem e a desvantagem também que você tem que cada tempo tá recarregando beleza vamos lá rapaziada se você tá gostando aí do vídeo já não esquece mano compartilha com seus amigos é deixa o like aí deixa o comentário que que você tá achando do vídeo e vão para as próximas dicas se você não assistiu o vídeo inteiro ainda de do que que você acha que as outras próximas dicas que a primeira maneira foi o nitro que que é os próximos então próximo e tão mais esperado que eu posso falar que você consegue ganhar muita potência e quando eu falo que você consegue ganhar muita potência não é fora do brasil é aqui mesmo tá é com o supercharger até pouco tempo supercharger era mito uma lenda aqui no brasil agora tá tendo mano tá tendo fábrica nacional de compressores supercharges tá se você não sabe o que é isso eu vou tá deixando passar aí no um pedacinho do vídeo aí pra você ver o que que é e aí e aí e aí vamos lá rapaziada se você lembra do veloz ver o azul você lembra daquele negócio em cima do capô dando do 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 charger lado do toretto lembra amor então negócio era sinistro o princípio é basicamente o mesmo que é o que um compressor ligado por uma correia no virabrequim então quanto mais rotação mais ele comprimir ar e mais jogar para dentro do motor certo então quando qual que é a vantagem de você ter um supercharger você pisou veio na hora você entendeu não tem um leg de você pisar e começar a encher não você pisou já tem aquilo lá ele vira como se fosse um aspiradão mesmo daí você consegue também nisso aí dobrar a potência do seu carro você consegue fazer por exemplo um carrinho lá que tinha 100 cavalos e para 200 e é um negócio muito instantâneo qual que é a vantagem e a desvantagem você vamos lá por partes de vantagem você pisou vem certo você consegue é dosar isso melhor do que numa turbina que fica enchendo e esvaziando e enchendo e esvaziando mas você consegue dosar isso melhor como se fosse um carro aspirado você consegue um controle melhor no carro e a desvantagem é que tudo na vida não é só alegria né tudo na vida tem que ter uma desvantagem qualquer desvantagem você não consegue ficar trabalhando com pressão ah vou aumentar mais pressão você consegue colocar uma correia maior uma correia menor ali para para ter mais giro e você poder fazer com que você tenha mais potência porém gera mais pressão óbvio né porém a diferença a desvantagem é que você não consegue mano você não consegue potências astronômicas que você conseguiria no caso com uma turbina no caso ali você vai estar limitado a isso tá você não vai conseguir uma potência astronômica porque alguma coisa vai estar prejudicando ali não tem não tem tipo um como você jogar vou colocar um compressor maior tal ele não vai estar jogando o ar suficiente lá para o seu motor tá não tem que ser estudado de acordo com o projeto tá bom dá para dobrar a potência do seu motor até mais que isso não tem problema tem que ser estudado o projeto tem suas vantagens só que tem suas desvantagens agora rapaziada vamos lá terceira e última maneira de ganhar potência fácil que essa é indiscutível se vocês lembram aí ó sonho de criança você aí com seu da sua década de 90 você lembra da sua juventude você na janela só escutando o que os carros turbo mano nossa quantas vezes eu tava na janela da casa da casa do meu pai quantas vezes tava passando da hora demais rapaziada isso aí é tem referência nos filmes velozes enfim todos os outros filmes de corrida sempre vai ter um carro turbo sempre vai ter um carro turbo porque o carro turbo essa é a melhor dica mano essa é a melhor dica não tem essa terceira dica é a melhor porque essa terceira maneira você consegue às vezes até triplicar a potência do seu carro mano você tá entendendo o que você consegue fazer vou dar um exemplo do meu carro tá o meu carro é um gol quadrado vocês conhecem o canal tal 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 usa um turbo uma turbina gigantesca mano se for colocar em potência de motor ele deve ter lá seus 120 cavalos mais ou menos de motor tá não de roda e de de cavalaria de motor com pressão que eu ando ele chega a 402 isso exatamente a 402 com 2 quilos e um da 402 de motor tá pelo cálculo de perca né que tem um cálculo de perca que é da da potência de roda e a potência de motor certo potência de roda provavelmente deve ter ali seus 80 90 cavalos e com a pressão que eu ando 2 quilos 1 ele vem 335 mano então só pra você ter a noção da abrangência que você consegue com o turbo mano vamos lá para as desvantagens do kit turbo o kit turbo ele tem a desvantagem do que você pisou vai ter que esperar a turbina encher porque se você tiver uma turbina muito grande que dê muito resultado igual eu uso você vai ter que reduzir marcha às vezes não vai ser suficiente você vai ter que esperar mais um pouco para a turbina encher porque mano é assim nem tudo na vida são flores né é verdade ou não é amor sim mas quando vem a potência mano do céu bagulho é louco eu acho que turbina acho que é o melhor jeito de ganhar potência é o melhor jeito de sim porque é barato é barato por exemplo eu não conseguiria usar essa potência que eu uso com motor que não fosse forjado beleza mas consigo um pouco menos um pouco menos dá para usar sem um motor ser forjado certo o que eu gostaria vai gastar um kit turbo tá aqui e mais a instalação só isso eu acerto né claro com isso você vai conseguir fazer seu carro às vezes até triplicar potência o que acontece alguns motores não aguentam tudo isso tá alguns motores não aguentam tudo isso no geral no geral geralmente o dobro da potência os motores aguentam por exemplo tem um celtinho o celtinho tem lá seus setenta cavalos mais ou menos eu não lembro de cabeça é mais ou menos isso aí para você chegar nos cento e quarenta cavalos de motor ele vai aguentar vai aguentar show de bola ah eu tenho um astra ele tem cem cavalos de motor por exemplo ele vai aguentar os duzentos tá isso tudo respeitando seus limites tal 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 mas agora a gente falando do motor ap mano não tem ele aguenta três vezes a potência na verdade um pouco mais que três vezes a potência né porque vamos lá você pegar lá oitenta cavalos que tem um motor ap você consegue chegar nos trezentos sem quebras você entendeu claro que vai ficar no limite mas você consegue e se for dividir isso aí dá quase quatro vezes a potência do motor ap você entendeu então rapaziada essas são as três maneiras aí que eu quis trazer para vocês três maneiras e agora como prometido no final do vídeo eu vou falar para vocês como é que você vai fazer para ganhar esse volantinho top da lote tem esse volante tem aqui camiseta da volks aqui a volks faz a gente melhora aqui rapaziada a gente volks faz a gente melhora tem mais um narguilha e uma hora um dinamômetro um kit de moletom da top store e não lembro mais o que tem engate aí uma alavanca de engate rápido e manopla tem isso aí uma alavanca e mais uma manopla se você quiser participar dá um pulo lá no nosso instagram que está passando aqui embaixo a rouba a roupa rouba toca vida que vai ter nos stories todos os dias a gente está postando nos stories a foto do sorteio pra você não ficar procurando lá em baixo abre direto os stories sempre está lá um sorteão a foto do é só é só clicar no no store lá ver a publicação participar tranquilo leia lá as regras leia as regras rapaziada para você tá participando do sorteio fechou rapaziada tamo junto até o próximo vídeo e é nóis